Mando bem pra grande área, o desvio de cabeça! Gol do Galo! Mando bem pra grande área, o desvio de cabeça! Mando bem pra grande área, o desvio de cabeça! Mando bem pra grande área, o desvio de cabeça! Mando bem pra grande área, o desvio de cabeça! Mando bem pra grande área, o desvio de cabeça! Mando bem pra grande área, o desvio de cabeça! Mando bem pra grande área, o desvio de cabeça! Mando bem pra grande área, o desvio de cabeça! Mando bem pra grande área! Mando bem pra grande área! Mando bem pra grande área! Mando bem pra grande área!